Então, bom dia, tarde e noite, galera, alunos. Hoje, como eu estava falando, talvez seja a nossa penúltima ou talvez a última mesmo. Última aula, semana que vem eu não sei como é que vai ser. Realmente não tenho nenhuma ideia. Mas estou aqui na correria de fechamento de notas e tal. E a aula de hoje é a leitura de Watchmen, né? Vamos ler mais um pouquinho. Infelizmente, spoiler, né? Se eu não vou ter o fim do HQ. A menos que vocês me vejam lá no YouTube. Não sei se alguém vê isso aqui, porque eu vou lançar no YouTube, né? O resto dos vídeos. O resto da leitura, pelo menos, para terminar Watchmen. Com o Sandman é um pouquinho mais complicado. Porque o Sandman são cinco volumes mais a morte. Então, são seis volumes. Eu estou no, sei lá, no meio desse aqui. Um pouco além do meio. Estou quase terminando esse volume. Não sei. Vou descobrir, peraí. Estou bem avançado, mas não vou terminar, não. E o Sandman é complicado. Mas, para vocês que é o Watchmen, infelizmente não vai dar para terminar. Eu vou ler hoje mais um pouco, tá? A gente está no capítulo oito, que é o capítulo doze Mandias. E aí eu continuo a leitura semana que vem, se der. Se não der, uma live ou talvez um vídeo gravado. Provavelmente uma live. Não faz muito sentido gravar o vídeo. Vou fazer live, acho. Uma live com um ou dois loucos aí que assistam, talvez. Pingada aí. Uma leitura do HQ do meio do caminho, né? Que não faz o mínimo sentido. Live surreal, assim, né? Que realmente não faz o mínimo sentido. É... Bem. Mas eu sou meio porra louca. Talvez eu faça. Então, para hoje, vamos continuar aqui no capítulo oito. Ver o que acontece. Ver até onde a gente consegue ler. E é isso, tá? Bora lá, bora lá. Acabou o menino, acabou o semestre. Acabou tudo, mas... Bora lá. Então, temos aqui no capítulo oito... É... Alguém entra no telefone, né? Eu acho que um... Um mordomo, talvez. Alô? É a Sally? Sally. Oi, tudo bem? Eu. Olis. Olis Maison. Olis. Nossa, desculpe. Não reconheci sua voz há quanto tempo. Como tem passado todos esses anos? Você guardou meu número e esperou até a gente estar no fim da vida para me ligar? Bom, esta é uma ocasião especial. Um cortiço pegou fogo a noite passada. As vítimas foram salvas, foram dirigível. O piloto usava óculos de proteção. E uma mulher com ele. E a outra. Não me diga que era o menino que te sucedeu. Mas quem era a mulher? Eu, Larry. Minha filha, Larry. Mas ela odiava aventuras. Odiava. Por quê? Morando com ele, uma semana depois que o John se mandou. Que rápida. Só que a mãe da Larry, né? A Hollis. E... A Hollis. Não. A Sally. E o Hollis. O Hollis Manson é o primeiro coruja. Ligando para ela, né? E falando do que aconteceu no dia seguinte. No dia anterior. Mal usei. Ela comentando a filha morando com o cara já. Depois de uma semana do John ter caído fora, né? Aí o Hollis. Bom, a imprensa ainda não notou. Mas eu percebi na hora. Dan confirmou quando ligou para cancelar a cerveja desta noite. Dan é o novo coruja, né? Confirmou quando ligou para cancelar a cerveja desta noite. Ele não disse muito. Mas está armando alguma coisa. Dá saudade, não? Aí a... A Sally. Do sorte do... Do nosso sorte do passado. Ou, melhor, do nosso passado sórdido, né? Ela fala, eu li ela aqui. Nosso passado sórdido. Ô sida. Ô sida. Tenho pensado muito nos velhos tempos. Devia ter mantido contato com o pessoal. E você, Hollis? Como está? Aposto que não mudou nada. Aí ele. Ah, pode crer que eu mudei muito. Mas ainda continuo em forma. Trabalhando na oficina. E você? Pela voz, está mais jovem do que nunca. Cantando a Sally na cara dura. Obrigada, Hollis. Mas isso na certa já é... Senilidade sua. Senilidade de sanidade, tá? Sanidade de... Tar-senil, né? De velhos. Nossa, palavra estranha. Senilidade sua. Ela agradece, mas ele está viajando. Eu engordei um pouco. Mas, prendendo a respiração, o velho traje ainda serve. Já vestiu seu velho uniforme? Pergunta ela. Não. Para homem é diferente. Eu me sentiria ridículo. Apesar de que a garotada, aqui, está se preparando para o dia das bruxas. Hum, olha. Pode ser até que eu desenterre a velha roupa e saia por aí gritando gostosuras ou travessuras. Tiozão lá de uniforme. No Halloween. Rolando as novidades do mundo. Nas festas. Enfim, estou viajando. Aí ela continua. Hahaha. Bom, se você topar com a Larry e o novo namorado, enquanto estiver pedindo doces, manda lembranças minhas. E a Sally está numa casa de repouso. Um tal jardim. Nippin, alguma coisa. Está cortada aqui. Ela é uma idosa abandonada numa casa de repouso. Mande lembranças minhas. Fala ela. Meu Deus, Larry. Larry de uniforme. Quem sabe ela agora me agradece pelo treino que teve. Aí, ô, Rollis. Ah, filho, é assim mesmo. Nunca agradece. Até ser tarde demais, eu fui igualzinho. Hoje gostaria de agradecer meu pai por me dar uma profissão tão prazerosa. Relogioeiro, né, Leagão? Relogioeiro, se não me engano. Escolher o estilo de vida é muito importante. Fala a Sally. E às vezes a gente precisa ser orientado. Eu nunca tive orientação. Por isso sou indecisa. Tipo, marco sessão extra na análise ou de aeróbica. Tipo, marco sessão extra de análise ou de aeróbica, né? Pensando assim, né? Ela questionando. Você tomaria essa decisão na hora. Fala ela. Aí ele. Bem, Sally. Foi ótimo falar contigo. Mas ligação pra Califórnia é cara. É melhor eu desligar antes que abuse demais da minha conta bancária. Deus sabe como ela tem sofrido. Então, coitado, tá meio falido. E a própria Sally? É. A política econômica de Nixon está pesando pra todo mundo. Seja como for, obrigada por ligar. Não sinta saudades demais dos velhos tempos. Faz mal pra saúde. Se cuida, Hollis. Até. E nessa cena toda mostra a Sally sendo cuidada pelas enfermeiras e paparicada. E o Hollis apenas na casa dele, observando o passado, né? E triste, aliás. Muito triste. Velhos Fantasmas é o nome do nosso capítulo. E mostra a juventude brincando de trick or trick. Gostosuras ou travessuras? Eu não sei como é que é em português. Track or track? Eu não lembro se falei errado. Não sei se falei certo também. Aí aqui na próxima página tem uma história de HQ. A leitura do nosso ávido leitor na banquinha de um velho ranzins. Enquanto ele lê sem pagar, né? Ligeira. E tem a narrativa por cima. Então são duas histórias ao mesmo tempo. Eu vou ler primeiro a narrativa da HQ. É uma página só, tá? Depois eu leio a história em si. A deriva e faminto senti meus temores mais sombrios se avolumaram, se avolumarem. Esparramando-se do cérebro até o coração como tinta preta, impossível de remover. Eu imagino as ruas de Davidstown, varrida por canalhas tatuados, relembrando sua brutalidade. Eu gemi. O cargueiro já deve ter alcançado Davidstown. Sem dúvida minha esposa está morta. Tais ideias me deixam transtornado, fazendo o tempo parar. Eu me recordo dela acenando na varanda, o rosto iluminado pela luz do sol. Morta será? Aqueles dias gloriosos, aquela inocência. Mortos será? Mortos. Imagino os cadáveres inchados de meus companheiros, carregando minha jangada em dorsos mordiscados por peixes. Ele está de fato na jangada de cadáver, né? Imagino os cadáveres inchados de meus companheiros carregando minha jangada em dorsos mordiscados por peixes. Morto. O tubarão putrefato, seu rosnado não mais convincente. É de quando o tubarão rosna. Enfim. Morta. Eu a ouço suplicando. Vejo-os de sabre em punho e sorriso amarelado, enquanto seus cutelos impiedosos amutilam sem parar, até que sua personalidade e todas as suas sutilezas de postura e expressão ficam destruídas, reduzidas à mera carne. Morta. Por fim, frente a horrores tão intoleráveis quanto inevitáveis, eu opto pela insanidade. Opto pela insanidade. E essa foi a história narrada do barqueiro lá em direção a David Stahl, na jangada de cadáveres. Enquanto isso, falam aqui na banca. É como se nossos velhos pesadelos voltassem para assombrar a gente. Russos invadindo, mascarados. Russos invadindo, mascarados. Viu a nova express dessa semana? O espírito de 77. Eu me lembro de 77, 1977. Deus me livre. O mundo está virando um inferno. Ainda bem que minha rosa não está viva para ver. Mulher dele, provavelmente, né? Hoje é o aniversário domingo, 27 de outubro. É o nosso aniversário, né? De casamento, acho. Engraçado. Nessa época do ano, eu sempre penso nela. Ela ia odiar o que aconteceu com os super-heróis. Dr. Manhattan, exilado. Osimandias, baleado. E o Rochart, então? A Gazette disse que ele atacou um preso com óleo fervendo. Óleo fervente. Nossa! Ainda custa acreditar. Ele vinha aqui todo dia. Ninguém reparou. Mas a vida é assim mesmo. Muita coisa acontece por debaixo dos panos. Na verdade? Pois não. Então, a Gazette, claro. Está vendo este artigo sobre o Rochart? Ele era freguês aqui. Eu sempre suspeitei. Mas é incrível, não? Ele mostra assim a Gazette para o moleque, né? Kovacs. É, incrível. Incrível mesmo. Obrigado. Bom dia, senhor. Bom dia para o senhor. Ele se é vazado, né? O moleque aqui. Não, um cliente, eu acho. Bom dia. Ah não, um cliente mesmo. Ele está oferecendo um jornal para o cliente, dizendo, ah, o Kovacs era cliente aqui e tal. Aí, bom dia para o senhor. Ele sai vazado. Pegou o jornal. Ah, sujeito preocupado. Na certa professor que só pensa em álgebra, relatividade e coisas do tipo. O que essa gente sabe da vida? O mundo enlouquecendo e eles nem aí. Falando pelas costas do cliente, né? Que deu um perdido nele. Meio, sei lá, né? Estranha a cena. Página seguinte tem a Sally. A Larry, 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 Larry. A Larry trocando ideia com o Dan. No esconderijo. Fala falando e comentando ranzinzamente com o Dan. Ele, claro, isso não é loucura. Alguma coisa está acontecendo. Quatro aventureiros atacados em 11 dias. Não pode ser coincidência. Vai ver a denúncia na imprensa sobre o câncer que exilou o John. Faça parte de um plano. Talvez alguém esteja tentando começar a terceira guerra mundial. Adam, me poupe. Larry, você viveu com o John e não contraiu câncer. Vai ver, ninguém contraiu. Meu computador listou a maioria das pessoas citadas no Nova Express como tendo sido empregada por uma companhia de pesquisa chamada Desenvolvimentos Dimensionais entre 67 e 85. Não é estranho? Nossa, Desenvolvimentos Dimensionais durante 6, 7 anos contratou essa galera que está com câncer. Ele continua. Jane Slatter, Wally Weaver até deram emprego temporário para o Moloch quando ele saiu da prisão. Eles financiam um instituto para estudos extraespaciais enquanto são financiados por uma outra companhia a entregas pirâmide. Esta estrutura corporativa é um labirinto. E sua lógica também. Afinal, para que soltar um doido como Rochart? Resgate no cortiço já foi um crime enorme. Fala Sally. Larry, Larry. Ela continua, né? Ele estava falando e ela corta. E sua lógica também, né? Sua lógica também é muito labiríntica. Afinal, para que soltar um doido como Rochart? Resgate no cortiço. Já foi um enorme, de um risco enorme, né? Resgate naquele incêndio, né? Aí o Dan. Rochart investigou o caso. A gente precisa... A gente precisa do que ele sabe. E o nosso tempo está no fim. Fala o Dan. A Gazete de hoje menciona ameaças de morte após o incidente do óleo fervente. Porque o Rochart está meio que no limite da vida, né? Ele pode ser assassinado a qualquer momento. E é o Dan. É importante, Larry. Se premeditaram o exílio de John e as consequências que isso teria, talvez essa mesma... Talvez essa seja a coisa mais importante do mundo. E no jornal, aqui no canto, russos cruzam fronteira do Paquistão. Mas voltando aqui para o Dan. Para o Dan. Perdão, pessoal. Eu estou com sono. Enfim. É importante, Larry. Se premeditaram... Premeditaram, planejaram o exílio de John e as consequências que isso teria, talvez essa seja a coisa mais importante do mundo. Fala o Dan. E a Larry fala... Isso de super-heróis salva o mundo. É um truque para me fazer voltar para o uniforme, certo? Como que... Como? Aí ele pergunta... Ah, a Larry. O uniforme foi ideia sua. Aí ela... Como? De nada. Eu detesto aquela fantasia. É óbvio que só usei para te ajudar. É óbvio. Fala ela. Aí o Dan... Admita, Larry. Isso tudo não... Isso tudo nos traz aos velhos tempos... Isso tudo não traz os velhos tempos de volta. Pergunta ele, né? O Dan. Patrulhas noturnas, segredos... E ela... Bom, as patrulhas... Patrulhas até que eram legais. Eu tinha nove rotas diferentes... Pelos telhados de Washington. A rota 5 era a melhor, fala ela. Ela continua. Ela cobria a Casa Branca... E a Lincoln Memorial. Depois que eu ia para casa... O fabuloso apartamento de John... A gente foi feliz lá. Nós... Ela para assim... Ah, Dan. Desculpe. Eu vivo falando do John. Ele sempre aparece quando menos espero. Ela estava lá na Casa Branca e a Lincoln Memorial. Depois ela ia para casa... No apartamento do John. E ela fala que eles foram felizes nesse apartamento. Mas aí ela... Se toca, né? Caramba, estou falando do meu ex aqui. E ela fala... Eu sempre toco no assunto... Falando do John. Quando menos espero, né? Aí, o Dan. Não faz mal. A coisa ainda é recente. Alguns esqueletos vão mesmo salvar... Saltar... Do baú. Eu estava pensando no Adrian. A gente devia contatar o sujeito. Mas não antes da fuga... Da prisão. Eles na nave da... No... Enfim, estão dentro da nave... Mexendo nos negócios. Não, estão fora da nave, na verdade. Estão... No esconderijo do subterrâneo. E aí, ele continua. Na posição dele... Saber antecipadamente pode ser comprometedor. Talvez ele se sinta na obrigação de nos impedir. Daí a... A Larry. Dan, às vezes eu me sinto na obrigação de nos impedir. Pense bem. Uma fuga da prisão. É incrível a gente estar levando isso a sério. Aí, o Dan. Bom... Suponho que tenham usado o John para desencadear o Armageddon. Como a gente deveria... Como a gente deveria agir? A coisa é muito séria. E ela? Não, e ele ainda. E para o Rochart, se a situação na cadeia piorar, vai ser questão de vida ou morte. Vida e morte. Próxima página. Uma pausa aqui para beber água, porque tá foda. Uma conversa interessante, né? Do John com a... Dan com a Larry. John é o Manhattan. Eu confundo o nome da galera. Bora lá, Dan. Então, na página 250, lembrando que... Eu vou só falar com até que página vai a história para vocês terem uma... Carve de consciência. Enquanto eu... Eu sofro aqui. Tem uns especiais. Muitos especiais. Várias páginas extras. Muitas páginas extras. Isso aqui vai dar um trabalho do inferno. Muita prosa. Muita, muita prosa. Eu acho que acaba aqui. Se eu não me engano, vai até a página 412. Eu tô na 250. Eu li um pouco mais da metade já, né? Como vocês podem ver. 412. Tirando os extras aqui, que é uma pancada de páginas também. Mas, é... Bem. 412 páginas é pouco, né? Eu acho. Vou chegar, acho que até a 255. E mais ou menos aí. O resto eu leio nas lives. YouTube. Aí, nessa outra cena aqui na página 5. Eu tenho um guarda e a galera indo pra cela do Rochart. Aí, o guarda. Hum... O que vocês querem? Olha. Esta é a ala solitária. Vocês não deviam estar aqui. Se alguém souber, é fria pra todos nós. Pô, dá um tempo, vai. Fala o guarda. Como está a patroa? Hum... Mulherne. Mulherne é o nome da patroa? Espera aí. E? Fala o guarda. Olha, ela não está em casa. E errado. Olha, ela não tem nada com isso. Tá? Se manda. E o garoto? Você ainda tem filho ou não tem? É, fala o guarda. Mas... Porra, o que vocês querem? Fala ele. Aí, a galera aqui de... De campana, né? Cinco minutos com o nenê. Que você está pagueando. Fique frio. Ele nunca vai se machucar. É só pra dar um oi. Aí, o guarda. Bom... Tudo bem. Cinco minutos. Mas... Só isso, tá? Certo, pessoal. Pessoal, certo, certo. Ele vaza e deixa a galera na porta da cela. São três pessoas. Um nanico e dois frutamontes. E o nanico fala... Rochart, há quanto tempo, hein? O nanico, acho que é anão mesmo. E aí, o Rochart. Grande figura. Mundo pequeno. Grande figura é o nome do moleque, né? Do ladrão aqui. O delinquente. Que é um anão ou uma coisa... Um menor de idade, entre aspas, né? Na verdade, não. Ele é um tiozão de estatura baixa. Mundo pequeno, né? Mundo pequeno é pra tirar a cara dele, né? É o Rochart e os caras conversando aqui. O Rochart fala... Na verdade, o... Saldo... Grande figura. Ah, mundo pequeno. Gostei. Muito boa. Mas... Você tem razão. É um mundo pequeno mesmo. Eu tô aqui faz... Quanto tempo, Michel? 20 anos. Seu figura. 20 anos. Então, o nome dele é figura mesmo. Seu figura. 20 anos. Um tempão, fala figura. Você deve pensar que até deu pra esquecer... Que você e a tal... E o tal coruja me fizeram. Né? É engraçado como... Obrigado, Lawrence. Pega um charuto. Como essas coisas voltam pra assombrar a gente. Ele continua a prosa dele com o Rochart, só monologando, monologando e falando. Por falar nisso, o cara que... Que você queimou, está morrendo. Talvez amanhã. Quem sabe quinta, sexta. Mas não se preocupe. A coisa não vai pro tribunal. Daí o Rochart. Nem você. Quando ele morrer, esse lugar vai explodir. Ah, eu detento. Ah, você deve... Você morre devagarzinho. Aí você morre devagarzinho, fala o grande figura. Chutou alto, fala o Rochart. Chutou alto. O grande figura tem uns 50, 60 anos mesmo. Velho pra caralho. É o Brutamontes. Muliharm. Abra-se-la. Abra-se-la. Olha, ele é pro cara aqui. Pro Brutamontes. Quero fazer mais um buraco na cara dele. E abre mesmo uma cela, né? Aí o Rochart fala, na verdade. Não. Ainda não, Michel. Eu esperei 20 anos sem pressa. O dele está a caminho. Fala ele. Aí o grande figura fala. E ninguém vai dar a mínima. Fiquei sabendo que até o psiquiatra disse. Desse escroto se demitiu hoje. De fato, se demitiu, né? O tal do psiquiatra que ele entrou em bug, em conflito por causa das falas do Rochart. Você está sozinho no Vale das Sombras, Rochart. Onde o passado tem longo alcance. Só existe uma achadura esperando dele. Ele vai ser convocado para o mundo dos pós-vidas como um espírito, talvez. Pensa nisso, fala o grande figura. Pensa nisso. Lindo o Vale das Sombras. O passado tem longo alcance. E é uma fechadura que te separa do mundo. Aí o grande figura, os dois muscles dele. Vamos trocar uma ideia. Já afastam-se. É, o Rochart fica sozinho na cela dele. Aí, próxima página. Cara, estou morrendo de sono. Vou levantar. 20 minutos de leitura. Eu estou lendo pausadamente e pescando muito, porque eu estou muito cansado. Você sabe que eu morro de sono na terça-feira e segunda-feira. Sei lá por quê, né? Segunda-quarta-creda. Terça-quarta-creda. Na terça tem o baque do dia. Ah, vamos lá. É difícil de ficar acordado. O baque é complicado. Só um momento. Vou pôr o microfone de volta. Ok. Estou de pé. Microfone na lapela. Olhos. Exaustos. Então, bora lá, então, pessoas. Vou ler aqui no canto. Aí, o Hollis Manson, junto com o Dan, né? Com licença, eu sou... Não, na verdade, o Dan atende na porta por um detetive. Eu sei que fosse Hollis. É um detetive normal. Com licença, eu sou o detetive Stephen Fine. Estou procurando Daniel Dreiberg. Aí, o Dan atende. Sou eu. Ah, entre, por favor. Isso por um cara que está trocando a fechadura dele, porque ele vem quebrando a fechadura do Dan, né? O Chard quebrava, no caso. Aí, o Dan. Estou quase acabando o seu... Não, o chaveiro, né? Estou quase acabando o seu Dreiberg. É o nome dele, né? Essa belezoca vai barrar um exército. Desculpa, demora na instalação. Fala ele. Tudo bem. Fala o Dan. E então, detetive? Em que posso ajudar? Edward Blake. Vítima de homicídio, você conhecia? Aí, o Dan. Sim. Vagamente. Aí, o detetive. Conhecia o suficientemente para ir ao enterro dele. Eu vi a foto. Você, Adrian Veidt, Dr. Manhattan. Amigos de peso, hein? Senhor Dreiberg. Aí, o Dan. Eu conheci Blake por intermédio de Veidt. Ah, certa vez fiz doações para obras de caridade de Veidt. Hum, fala o detetive. Sujeito forte esse Blake, hein? Para um diplomata, uma figura heróica. E, pelo jeito, malhava muito, né? Para um diplomata, né? Que era um diplomata, né? É, o tal do Blake malhava muito. Rosado como tenha aparecido tanta figura heróica. Nos jornais ultimamente. Rochart capturado. Veidt baleado. Dr. Manhattan deixado. Deixando a terra e jogando o mundo na terceira guerra mundial. Aí, o Dan. Cigarro, senhor? Não, de verdade. O detetive. Cigarro? Senhor Dreiberg. Eu não fumo. Obrigado, fala o Dan. Sorte sua, fala o detetive. E depois teve o caso no fim de semana. Leu a respeito? O incêndio no cortiço? Aí, o chaveiro. Acabei, seu Dreiberg. Agora o senhor está com segurança máxima. Aí, o Dan. Ah, ah. Tá, obrigado. Vou preparar o cheque, né? Pagamento, né? Ah, detetive. História muito maluca. O dirigível resgatou as pessoas flutuando entre os prédios. Não tem muito dirigível que consegue fazer isso, fala o detetive. Não, pergunta o corujá. Não. Entrevistei algumas testemunhas. Mas tudo muito confuso, muito confuso. O piloto estava... O piloto usava lente de proteção. Tinha uma cômplice. Tocou música. Serveu café. Sabia que... Sabia que cubo de açúcar da marca Sweet Chariot é vendido por atacado? Pergunta o detetive. Ah? Acho que sim. Por quê? Por nada. Outra coisa, fala o detetive. A única nave que eu conheço capaz de manobrar entre prédios era de um certo aventureiro mascarado colocado na ilegalidade em 77. Não pode ter sido ele? O cara deve estar com mais de 40 agora. Pergunta o detetive, né? Não pode ter sido ele? O cara deve estar com mais de 40 agora. Tal qual o Danda. Tem mais de 40. Aí o detetive continua falando. Sabe como é? Gente da nossa cidade tem saúde fraca. Levanta de manhã tossindo quase até sair o pulmão. Espera aí. Eu tinha esquecido. Você não fuma, né? Fala o detetive. Não. Aonde o senhor quer chegar? Pergunta o Danda. Lugar nenhum. Não estou nem de serviço. Sequer estou de serviço. Só vim ver se você sabia alguma coisa do Blake. Aí o Danda. Infelizmente, não. Nós não éramos íntimos. Essa porta leva ao depósito. Eu perdi a chave. Falei ele enquanto ele tenta abrir a porta do cara, né? A porta que leva ao depósito. Aí o Danda, desculpa. O depósito subterrâneo dele quer esconder ele, não é verdade. A detetive. Tudo bem. Eu já vou andando. Gostei desse calendário. Bela coruja. E continua. Dois tipos de gente tem calendário. Aqueles que gostam de olhar a figura do mês seguinte e os que não fazem isso. Você é de que tipo? Do segundo, né? Os que não fazem isso, né? Depois devia olhar. Vale a pena. Fala o detetive. Novembro é um falcão pegando um pardal no voo. Meio profético, não? Aí, putz, desculpa. Ter estragado a surpresa. Ele estragou a surpresa, ele mostrou no mês seguinte, né? Não faz mal. A vida já tem surpresas demais, fala o Danda. Nem me fale, fala o detetive. E desculpe por incomodar com esse papo de aventureiros. E é quase um hobby pra mim. Desde que prendi Rochart, não tiro esse pessoal da cabeça. E aí ele continua, né? Sabe, salvar vítima de incêndio, ninguém condena. Mas, se a coisa não parar por aí, é como a Nova Express diz. Espírito de 77. Fala ele. E aquela mulher, a Espectral, por onde será que ela anda? Voltando ao Rochart, fala o detetive enquanto sai da casa dele. Sabe o que ele tinha nos bolsos quando foi capturado? Cubo de açúcar. Esquisito, né? A gente se vê, senhor Dreyberg. Se cuida. Vou deixar. Boa noite, detetive. Então, o detetive diga as pontas e falando, meio que ameaçando assim, ó. Tudo bem, resgatar vítima de incêndio é uma coisa. Mas, sabe como é, né? Se manter a atividade, você vai ter problema. Aí a Larry. Quem era, Dan? Quem era? Eu estava no banho. Mas ouvi o finalzinho, né? O finalzinho. O que ele disse sobre 1977? 1977. O que significa? Pergunta ela. Aí a Dan. Significa que o tempo acabou. Talvez já tenham contado a base Rockefeller. E até já saibam que você está aqui. Não é nem um pouco seguro soltar Rochart depois de amanhã, fala o Dan. De repente, temos um prazo, fala ele. Então, eles já sabem da nossa vida, das nossas atividades. E o Dan sabe que se ele não resgatar o cara imediatamente, vai ser complicado, né? O tempo acabou. Saibam que você está aqui, né? Que a Larry está aqui. Que não temos mais segurança nenhuma. E aí ele joga o plano pra frente, né? Agora na página 254. Vamos ler ela também. A página mista entre imagens distorcidas. Falando duas mandias, provavelmente. E o Dan. Preparando a nave dele. Junto com a Larry. Está lá no topo da página. 31 de outubro de 1985. Pronto. Então, aqui, seu Godfrey. Fala o atendente. Anda, Seymour. Isso tem que estar preparado. Não. Anda, Seymour. Isso tem que estar pestapado. Que pestapado? Não sei. Impresso e distribuído esta tarde. Me dê a manchete. Cadê as fotos? Então, aqui, seu Godfrey. Fala a Larry. Jornalista, né? Jornalista querendo publicar um furo. Não fica aí parado, feito idiota. A gente ainda precisa tapar o buraco da última página. Pega alguma coisa no arquivo de matéria fria. Esta é a minha maior manchete. Nada como aquela merda de Espírito de 77 de Nova Express. Aí, o tal do jovem aqui. Essa aqui serve. Está endereçada ao povo dos Estados Unidos judeus da América. Ele, claro. Tanto faz. Cadê a outra foto? Só tem duas aqui. Acha logo e também a da matéria do escritor desaparecido. Aí, ele continua. Nossa! Esse artigo é nitroglicerina pura. Ele mostra o clima das ruas, a paranoia da guerra. E agora, o tema dos mascarados. Dizem que foi um mascarado que fez o resgate no cortiço. Aí, o assistente, achei, achei. Serve esta foto do escritor? A gente já usou, né? A foto do Adrian Veit. Honra é como um falcão. Às vezes, deve ser encapuzada. Interessante. Uma interpretação interessante. Isso daí, Honra é como um falcão? Está num jornal que eles estão imprimindo ali, os jornalistas. É um título, né? A gente já usou aí o tal do editor de jornalista. Seymour, tira isso da minha frente. Eu não consigo ver o que está fazendo. O que estou fazendo. Hum, tem a ver com a edição do Dia das Bruxas. Fala ele. Bom, agora sai e vai buscar o almoço. Nada daquela merda de Gunga Dinner. Nem do Harry Head. Henky Head. Me traz um hambúrguer. Um hambúrguer americano. Enquanto isso, eu apronto essa toalha para mandar para as bancas. Tá pronto essa trolha. Trolha, não toalha. Trolha. Coisa, né? Para mandar para a bancada que está falando do jornal que ele está editando. E aí, num outro cenário, na Índia, mostra uma pintora pintando um quadro. Uma narrativa descrevendo o que ela está fazendo. Vou adorar para as próximas páginas também, tá? São contos pequenos. Vou sentar um pouco. De momentos da obra. Cara, eu tô exausto. E vão desbravando o cenário, né? Na ativas intercortadas. Expandindo os momentos enquanto o Dan e a Larry preparam a nave para resgatar o Rochart. Aí, eles baseando o plano deles aqui, com a mapa da penitenciária. A base, né? A planta do mapa. E na página seguinte, eles abestecendo a nave, mexendo a nave e tal. E em cima, temos o quê? E ela, eu quero. Eu precisava de alguns estudos finais do arranjo facial. Você está bloqueando a luz. Fala ela. Aí, o Adam Veit. Ah, desculpe, por favor. Desculpe, por favor, me perdoe. Este velho bêbado só está admirando a costa de mosquitos. Admirando a costa de mosquitos e pensando em voltar ao continente. Mas, há três dias, como pode desenhar a coisa sobre... Nossa, está estranho o que ele está falando aqui. Estou muito sonolento, peraí. Então, só para ler. Terminar essa página, só ler o cabo. Vou parar por aqui mesmo. Página 255, tá? Vou terminar ela, daí a gente conversa um pouco e cai fora. Ah, desculpe, por favor. Perdoe-se, velho bêbado. Ele só está admirando a costa de mosquitos. Que é o lugar onde ele está, né? A ilha que ele está. E pensando em voltar ao continente. Mais três dias. Como pode desenhar a coisa sobre... Como pode desenhar a coisa sobre o encerramento? Sobre o encerrado. Encerrado. E ela. Eles ergueram... Para que esse... Está foda isso aqui. Estou gaguejando muito. Eles ergueram para que eu pudesse ver o bico. E ela continua. Belo trabalho. Espero que fique adequadamente refrigerado na viagem. E apodrecer. Aí os mandias... Bom. É bastante frio aonde ele vai. Estão interagindo com um tipo de alienígena, na verdade. Enfim. Ela está esboçando a forma do alienígena e tal. E ela, na verdade, o Veit fala. Mas. Mais do que o lugar onde eu vou quando sair daqui. Sabe. Este lugar. Malditas empresas cinematográficas. Paranoicas. É como estar naufragado. Eu escrevi uma história certa vez. E a artista aqui. Pintora. Indiana. Mais agradável que a última, espero. Mais agradável que a última, espero. Fala ela. Ilustrar a sequência na qual os jovens abrem caminho. E adentadas para fora do útero materno. Foi uma experiência e tanto. Ilustrar a sequência na qual os jovens abrem caminho. Adentadas para fora do útero materno. Foi uma experiência e tanto. Pronto. Terminei. Vamos nos despedir do nosso bebê, senhorita Chia. Ou senhor Chia, né? Que é o Veit. Senhorita ali, errada. Senhor Chia. Terminei. Vamos nos despedir do nosso bebê. Ela mostra a imagem do desenho dela. Bebê. Fala o Veit. Se bebê for meu bebê. Se esse for meu bebê. Deve haver um jeito melhor de fazer filhos. Vamos, vamos, vamos. Quero ver se ele tem alguma semelhança conosco. E checar o pirralho uma última vez. E o pirralho, na verdade, é uma massa alienígena que eles estão aqui escondendo, né? O Veit tem dessa de fazer manipulação genética. Vamos parar aqui na página 256. Pessoas, eu tô muito zoado já. Tô lendo totalmente anestesiado desde o começo do texto. Desde o começo do dia, na verdade, né? Vocês viram que a minha voz tá totalmente embargada de sono. E maus aí, cara. A gente para aqui, no meio do nada mesmo. Continuo nos lives do YouTube. Ou talvez na semana que vem. Ter pra ler mais um pouco, pelo menos. A gente descobre. Tentar terminar o capítulo 8, né? Eu não sei se é possível. Acho que não vai dar certo. Mas, enfim. Acho que não. Muito longo esse capítulo. É, bem longuinho. Talvez eu não consiga levar até a página 272. Eu parei na página 256. Tem mais 10 páginas pra ele acabar. Mas a gente vai lendo depois, tá? Conforme a ideia é na trilha. Aí eu leio depois também. Tô com a voz embargada já. Tem que ler mais na aula que vem. Aguentar o sono e o cansaço. Mas eu aguento. De tudo modo, vou parar por aqui, tá? Agradeço pela presença aí. Vou desligar aqui a gravação de tela. E dar tchau pra vocês do YouTube. Valeu pela presença. A gente volta semana que vem. Se tudo der certo, lendo mais um pouco. Se tudo der errado, não lendo. Não lendo, né? Na verdade, nem vou gravar a tela se tudo der errado. E daí eu faço live gravando onde eu parei a leitura. Só pra dar uma continuidade e terminar a HQ, tá? Eu termino ela. Depois eu penso o que eu faço com o Sandman. Mas é isso, galera. Obrigado pela presença. Desculpa aí. Eu tô muito zoado. Teve aulas piores, né? Essa aqui tá bem ruim também. Tá bem ruim pra meu lado, no caso. E é isso aí. Na semana que vem eu converso com vocês. Ou no outro vídeo do YouTube. Lendo outras coisas, tá? No caso, ótimo. Continua a leitura. Tá? Eu parei na página 256. A gente volta depois. Falou, pessoas. Tchau, tchau.